É engraçado pensar como na verdade muita coisa do nosso cérebro hoje é formado, forjado numa realidade completamente diferente, numa época que não existia microfone, nem águas em garrafa e nem o flow. Isso é muito interessante mesmo, porque, bom, a gente vem evoluindo ao longo dos anos mesmo, das eras, a gente vem evoluindo num ritmo que é completamente diferente do ritmo que a gente está hoje. A tecnologia fez com que a gente avançasse tantas etapas que o nosso cérebro, e talvez por que não, o nosso corpo tenha ficado parado numa outra fase, né? Bom, isso reflete em algumas coisas, como você disse, alguns comportamentos mesmo, né? Cara, imagina só que a gente pegou um Neandertal, não, Neandertal não, vai, da nossa mesma espécie, pegou um Homo sapiens ali de 200 mil anos atrás, ele vivia como caçador-coletor, ele tinha que fazer essas coisas pela sobrevivência e tudo mais. Você pega ele, bota ele numa máquina do tempo, leva ele pra hoje. Aí ele vai ficar vendo o mundo ao redor dele. O que será que ele ia pensar? Deixa eu te perguntar uma parada, então. Rapidinho, porque imagina o quão absurdo seria o conceito pra ele de ver uma pessoa pagando pra ir numa academia pra gastar calorias parado numa esteira. Correr parado, né? Caraca, você já... Ele ia ficar pensando, caraca, mas as calorias são tão importantes, eu luto, eu morro quase pra poder conseguir elas e esse cara tá aí gastando à toa? Pagando pra isso? Que idiota, né? Ele ia pensar com certeza. Será que um bebê, se a gente colocasse, em vez de colocar esse cara, trouxesse um bebê recém-nascido pra 2022, ele se comportaria semelhante a um bebê nascido nessa época? Então, porque assim, a gente não tem como saber com certeza qual que seria, digamos assim, o quão distante no passado a gente pode voltar, num ponto em que a gente pega um bebê e traga ele pra hoje e ele seja uma pessoa 100% normal. E ele já tem o mesmo equipamento que a gente tem. A gente não sabe disso porque a gente não sabe de tudo, a gente só sabe por coisas do registro fóssil e o registro fóssil é, tipo assim, limitadíssimo, né? A gente sabe de... Sabe, o registro fóssil é... Vamos supor que você tem uma pintura inteira e você só sabe de um pedacinho dela. E aí a gente, com base nisso, consegue fazer algumas extrapolações e tal, mas nunca que a gente vai ter a full picture do negócio, né? Inclusive, quando eu era pequeno, eu até ficava pensando nisso e ficava... Que eu adorava Jurassic Park, essas coisas, eu ficava pensando, cara, que triste vai ser nunca na minha vida saber como é que eram os dinossauros de verdade, porque a gente só tem um pedacinho deles, né? Mas, enfim, a gente só tem um pedacinho do registro fóssil de tudo, né? Inclusive da nossa espécie. E aí, com base nisso, a gente não tem certeza absoluta de algumas coisas. Por exemplo, órgãos moles, cérebro. O cérebro, ele... Meses, não sei, talvez um ano, com certeza, já tá totalmente acabado, não tem como a gente saber. E aí a gente vai... Tenta pegar o de outras coisas, tipo o tamanho do crânio, né? Essas coisas. Mas são inferências, né? Entendi. Enfim, o que eu quero dizer é que supõe-se que o homem anatomicamente moderno, ele seja por volta de 200 mil anos. Entendeu? Sim. Eu posso estar errando aqui, porque eu não li exatamente sobre isso, né? Porque isso aqui é um detalhe também, né? Porque quando eu faço vídeo, essas coisas, eu faço pesquisa, eu leio. Não é que eu simplesmente sei de tudo e faço um vídeo, né? Então... Tu não sabe de tudo, cara? Ah, não. Tu acredita? Você é uma farsa. Mas é, mas é isso aí.